O sol da manhã deixou louca Sou vampira, gosto de sair, não Para de me julgar Não vou pentear o cabelo, não Tu não me entende, hein? Solta esse pente agora Vai estressar outro alguém Para de falar tanta bosta Sou quieta, não louca Ô, Monalisa, solta minha roupa Sai minha filha, deixa eu aqui Vai lavar roupa e os pratos da pia Deixa eu ser vida louca Olha pra tua vida Aprende a fechar a boca Cuida da tua vida Faz minha janta, eu quero sopa, menina